Gente, eu tô gravando aqui uma véspera que chama Cavalo do Cão Ele tá aqui dentro do buraco da aranha Certamente ele vai já matar a aranha Ele é muito venenoso E ele tá aqui agora na captura da aranha Eu vou ver se dá pra mostrar ele saindo com a aranha aqui E ele tá aqui no buraco de um tijolo Eu acho que tem uma aranha dentro Tem uma cheia de aranha Certamente ele entrou pra capturar a aranha Ó gente, bem o buraco da aranha Bem aqui, ó Ele tá lá dentro Vou esperar pra me ver quando ele sair Agora dá pra ver melhor Certamente tem uma aranha dentro E ele foi capturar ela Tá mexendo lá dentro Eu vou ver se dá pra mostrar quando ele sair Vou ficar aqui de tocaia Dá pra vocês verem, ó Vem aqui é o buraco da aranha, ó Tem uma teia de aranha E eu acho que ele conseguiu pegar ela Tá mexendo Bem o buraco Tá mexendo Ó A teia de aranha Ele entrou Não sei se vai dar pra ver ele Tá demorando uma saída Dei do lado Olha, gente Tá saindo aranha É uma aranha pretinha, ó Ó Saiu um Tá fazendo um barulho lá dentro Eu acho que são Várias Várias aranhas Uma aranha saindo aí, ó Tô falando baixinho Porque eu tenho medo dele Mas eu tô gravando bem aqui Ó Ó Ó, ele vem saindo, ó Ele tava na captura dela Ó Esse é o cavalo do cão A vespa negra Ó Ele parece que levou uns Ferroado, gente Ele não tá muito bem Ó Eu acho que as aranhas Ferroam ele Ele é uma vespa Muito venenosa E ele Aja assim Capturando aranha Ele se alimenta Delas Eu sei que ela é muito venenosa Eu acho que as aranhas Deu uma ferroada nele Senão ele já tinha voado Pra longe Se ela tiver ferroado ele Certamente ele vai morrer E a aranha Era uma Uma aranha preta Tinha umas três aranhas Dentro Por isso que eu acho Que elas ferroaram ele Gente É Essa Essa vespa Chamada de vespa negra Gente Ela é tão venenosa Que diz que Se você levar Uma ferroada dela A dor é semelhante A dor É Como se você fosse Atingido por uma bala E diz que É Uma das Dos animais Que tem a dor É um dos animais Que tem A ferroada Mais dolorosa Do mundo É Diz que a pessoa Quando é ferroada Por ela Diz que fica Em posição fetal De tanta dor Que sente Fica imobilizado Né E só consegue gritar Então Para você ver E ela é conhecida Como É Ela é conhecida Como Cavalo do cão Mas o nome dela mesmo Que o pessoal chama É vespa negra Né Ela é muito venenosa Mas que ela não chega A matar o ser humano Né Apesar dessa Fama dela Ser De uma vespa Tão perigosa Ela não chega A matar o ser humano Mas diz que a dor É muito grande E eu queria Estar mostrando Para vocês Que eu vi aqui Né Ela entrando Aqui no Para brigar Com as aranhas E também Dizem que Dificilmente Ela perde Para as aranhas Geralmente As aranhas Que se dão mal E uma curiosidade Também É Ela Ela Quem se alimenta Das aranhas São os filhotes Porque ela é Uma vespa caçadora Aí ela Pega a aranha Né Captura a aranha Aí Ela mata a aranha Ela não mata Ela paralisa a aranha Porque ela precisa Da aranha viva Né Principalmente a calanguejeira Que ela Procura mais E ela Deposita Os ovos Dentro da Da barriga Da aranha E aí quando Implode Os ovos Né Os filhotes Nascem E se alimenta Da carcaça Da calanguejeira Pra você Pra você ver A natureza É bela Mas também Pode ser Muito perigosa E a gente Que não tem Assim né Não sabe Um conhecimento Uma coisa Às vezes Interessante E também Pra estar falando Um pouco Sobre esse animal Né E se vocês Gostaram do vídeo Compartilhe nas redes sociais Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seus comentários E até o próximo vídeo Se Deus quiser